É um grande prazer receber vocês mais uma vez aqui no Viola Minha Viola, né? Muito obrigado, Anisita, pra nós. Uma alegria muito grande essa oportunidade de voltar mais uma vez, né? Viola Minha Viola e cantar para seu público. Que bom, nós vamos ficar muito contentes. Gente, essa é uma das duplas mais antigas do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E esse vozeirão aí, hein? Como é que é, Ivo? Olha, Anisita, eu acho que a voz, todo o talento é dado pra nós por Deus, né? Então nós temos que agradecer a Deus por receber esse dom e agradecer ao público por receber também o nosso trabalho, né? Aceitar. É isso mesmo. É a verdadeira dupla sertaneja raiz. Nós queremos ouvi-los. O que que vai? Vamos cantar, Sinesita. Vamos cantar uma composição do nosso grande amigo, grande compositor, que inclusive está com a gente e que nos acompanhou, lá do estado de Mato Grosso do Sul. que daqui uns dias nós vamos ver falar muito nele, tá? Grande compositor. Então, o Chapéu de Carandá. Vamos lá. E o Chapéu de Carandá, que sempre foi meu abrigo, parece querer contar, O que se passou por mim, na poeira da estrada, fiz os traços dos meus planos, eu nunca tive morada, Neste sertão boiado, foi esse João boiadeiro, antes de ser transplantado, eu fui o seu companheiro, na dura vida de gado. Um bar em Ribeirão preto, fui testemunho ocular, Barretos deixou saudade, no velho bom soberano, mostrando que a caridade, além dos seres humanos, Uma fazenda em Pardinho, num velho potro bom que eu tinha, Cavalquei ora sozinho, o corpo do perreirinha. Quando aquele boiado foi jogado pras piranhas, naquela velha porteira, lá pras bandas de ouro pino, Quando abaixava a poeira, eu avistava o menino, Chiquinho deixou saudade, daqueles três boiadeiros, Depois da fatalidade, disse adeus aos brincadeiros. Hoje estou velho e cansado, não posso viajar mais, Em trato do meu passado, o pensamento não sai, Eu vejo o gado fastando, e um berrandeiro a tocar, Vejo uma tropa passando, nas lentes do meu olhar, Viajando na tembrança, eu fico a ativirar, O tropa é o que é minha herança, meu chapéu de carantá. Obrigado, obrigado. E do plano, hein, gente? Coisa bonita! Muito obrigado. Verdade, muito gostoso ouvir, muito bom. Qual foi a dupla que inspirou vocês? Eu acho inesita que todos aqueles do nosso estilo, né, O estilão pesado da música de raiz, Sempre inspirado por Tchão Carreiro e Pardinho, né? Exatamente. Zé Carreiro e Carreirinho, e muitos outros, né? Muitos outros, que a gente ama, né? Verdade. Vamos fazer uma moda de alguma dessas duplas? Ah, é de surpresa, sim? Não é, se você não quiser, faz outra. Nós podemos tentar, sim, vamos cantar, então, alguma coisa do Tchão? Ótimo. Um pedacinho, só? Só um pedacinho, né? Pedacinho. Pra isso aí, a gente... Vamos contar com o apoio do nosso amigo Robertinho, né, o regional? Ele não sabe o que é. Mas um pedacinho só do preto velho. Ele não deve ter o repertório do Tchão, né? Perguntei ao preto velho Por que Chora é meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já fui bom cangueão Fui carreiro e fui pião Já derrubei muito mato E já lavei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em traca é do que eu fiz Já recebi gratidão Ai, gente! Sabe, a gente tem que estar sempre lembrando isso, né? Não pode deixar morrer essa... Nós temos o nosso repertório Muito grande, músicas de Tchão Carreiro, né? Pois é. E muitos outros aí A gente canta, é claro, aquilo que a gente gravou Mostrando o nosso trabalho Claro, claro Mas também cantando essas músicas aqui São músicas imortais, né? Isso mesmo Lá no meio tem que pôr sempre uma Para ninguém esquecer É verdade Na verdade, acho que o pessoal gosta tanto Que não esquece mesmo Mas é bom a gente estar mostrando para os mais jovens, né? É isso Vamos lá agora Vamos lá agora uma Vamos então Escolhida por você Beleza Essa música também do Batista dos Santos e Ivo de Souza Nós fazemos questão de cantar Porque nós estamos falando, homenageando um pouco o nosso Pantanal, né? Que nós somos pantaneiros Somos daquela beirada, daquele Pantanal tão bonito, né? E aproveitamos através da letra, através da música Para convidar aqueles que não conhecem A ir conhecer o Pantanal E aqueles que já foram voltar Para nos visitar, né? É isso Essa música é Jardim dos Pantanais Inclusive é um chamamé que é o nosso estilo Que predomina lá no nosso estado Muito bem O sol nasce no horizonte A relva se descordina O campo no pé do monte Desquanta entra a neblina A passarada em vanto Bem revoa sobre a flor Os peixes saltam nadando Na entrada da lagoa No galho de um anjiqueiro Da encosta do caminho Os pássaros pantaneiros Detradores de seu caminho No bens branca, céu azul Passa uma garça ligeira É o mato grosso do sul Na amplidão pantaneira Voa, voa, voa até a sabreira Sobre os rios e corixos Depois pousa na barranca Aqui seu cartaz desvanta A palma dos outros bichos O homem e a natureza Convive em comunhão Consente que esta beleza É o paraíso no chão É o berço da fauna e flora Da cata e do caçador No ciclo desse corpora Na obra do criador É o cereiro natural Da biodiversidade Patrimônio universal Reserva da humanidade Não existe nada igual Esse tesouro colosso É o querido pantanal O que é o bichão Unidos dois lá do grosso Boa, boa, caça aberta Vamos dar o mundo inteiro Com sua beleza em banca Este show de entrada branca Pelos campos cantaneiros Muito obrigada, Ivo de Souza e Janguinho Muito obrigado, Energista, pela oportunidade Se Deus quiser, estaremos sim, muitas vezes Se Deus quiser, muitas vezes Muito obrigado, muito obrigado a todos Muito bom, parabéns